Oi minha gente, o vídeo de hoje a gente vai fazer uma hidratação caseira para recuperar o nosso cabelo Olha só gente a situação do meu cabelo como estava Então vamos começar, a gente vai precisar de uma panela, uma xícara com água, isso mesmo E vamos precisar de duas colheres de aveia, sim gente aveia Vamos precisar de duas colheres de aveia, eu já deixei a minha separada aqui A gente vai colocar junto com a água, mexe um pouquinho porque a gente vai levar para o fogo Para não grudar, no teu caso de grudar, você mexe um pouquinho Já leva para o fogo, vai mexendo até virar esse mingauzinho aí que vocês estão vendo Essa papinha cremosa, isso mesmo, deixa ferver um pouquinho, vai mexendo para não grudar, entendeu? E no final vai dar tudo certo, isso mesmo, mexe, vai mexendo, pronto Depois que você achou que o creminho está pronto, você pega uma peneira e joga a papinha dentro para peneirar Para quando você for hidratar não ficar pedaços de aveia, entendeu? Aí eu peneirei a minha, toda a aveia peneirei até ficar só aquela papinha sem grão de flocos Coloquei no recipiente e junto com aquela papinha eu coloquei duas colheres de hidratação Você pode usar a hidratação que você quiser, tá certo? Combinado? Então, eu coloquei duas colheres de hidratação Gente, essa hidratação ela é vida para o cabelo Sério mesmo, vocês vão ficar surpreendidas com o resultado Eu mexi e está pronto a minha hidratação Deixa enfriar, tá? Para colocar no cabelo, para não ter caso de tu queimar, tá certo? Então, com o cabelo já limpo Eu fui colocando mechas por mechas no meu cabelo Então, gente, a aveia é ótimo para o cabelo, gente Porque ela contém ácido batônico, vitamina B1, B2, aminoácido Que hidrata bastante e deixa seus fios macios E também é rico em silício Que ajuda a melhorar a estrutura dos fios e fortalece o cabelo Olha para aí que coisa maravilhosa que você vai ter, né? Nesta hidratação de aveia Você não vai ficar de fora dessa, né? Então, eu comecei passando no meu cabelo, gente, mechas por mechas Entendeu? E aí você vai colocando mechas por mechas, hidratando o teu cabelo Como eu te falei Gente, o resultado é incrível Veio incrível mesmo Eu me surpreendi com essa hidratação Quando você vai passando toda a hidratação no cabelo Você sente o cabelo muito cremoso Já sente a textura, ele bem hidratado, entendeu? No cabelo Depois eu coloquei minha toca térmica, né? Que é uma bolsinha Deixa para lá Eu coloquei E deixei agindo no meu cabelo É uns 20 minutinhos Eu deixei agindo E pronto, gente Depois eu lavei Finalizei Pum O resultado Aqui está o resultado para vocês Do meu cabelo bem hidratado Bem finalizado Gente, o cabelo fica numa textura maravilhosa Eu amei Eu fiquei surpreendida com essa hidratação E você? Vai fazer no seu? Se for fazer, deixa aqui embaixo nos comentários Se você ainda não é inscrito, se inscreve E deixa aquele joinha para mim Tchau E bom